Uma das coisas que eu vejo jogadores de League of Legends reclamar é que os repórteres do League of Legends não tem tanto resultado. Eu tenho que dizer pra vocês que isso aí é o maior fake news da história, né? Por mais que a gente não seja notificado ou apareça lá, ó, o fulaninho que te xingou tal coisa aqui, ó, foi reportado e banido, hein? A gente sabe que muita gente toma ban, e como esses bans acontecem é por causa de um algoritmo de inteligência artificial. Sim, a Riot usa um sistema 100% de inteligência artificial pra banir os jogadores do League of Legends. Então eles pegam, analisam lá e veem, ah, esse cara chamou o outro de bobo, ah, bobo não tem problema não, pode manter. Aí o outro, ah, esse cara aqui já ofendeu a família dele, falou que ia pegar a mãe dele e tal, não sei o que, xingou, falou um monte de coisa. Aí eles, é, realmente esse aqui vai tomar um ban de 7 dias, 14 dias e assim por diante. Parece que 100% dos sistemas do League of Legends são baseados nisso, né? Em banimento de inteligência artificial. Visto que quando acontece alguma coisa e a gente precisa de revisão humana, é muito raro você ter algum banimento. Às vezes os caras que trabalham na Riot nem podem fazer isso, tá? Eu não sei, cara, eu realmente nunca trabalhei pra falar pra vocês se funciona dessa forma, mas eu tenho essa visão de que os caras, eles não têm poder de banimento. Que é muito raro, assim, eles poderem banir alguém e talvez, né, eles só possam banir se eles mandarem pra outra pessoa e aí vira uma burocracia absurda, né? Porque imagina, você viu alguém, alguém te xingou, aí você reporta, que nem o Túlio fez, né, o Kiaula. Foi lá, reclamou, aí passaram pra não sei quem, que passaram pra não sei quem e o cara lá, sendo tóxico. Eu acho que depois de tudo isso que aconteceu com o Kiaula, os caras devem ter começado a banir, né? Mas a questão é o seguinte. Então a gente tem um problema muito sério aqui. Os jogadores, eles acham que os reportes não fazem diferença. O sistema, ele precisa de reportes pra fazer diferença. Como é que faz agora, hein? É um sistema de machine learning, né? Então ele aprende, ele entende conforme vai banindo e vai tendo esses casos de sucesso. E aí ele só vai pareando e vai fazendo a mesma coisa. É tipo um robô que vai banindo todo mundo. O Dota também tem um sistema parecido. Na verdade eu não sei como funcionou no Dota isso. No Dota nunca existiu. Mas o Counter-Strike tinha um negócio chamado Overwatch. Não, não é o Overwatch lá da Tracer, da Blizzard, não. Overwatch era um sistema que assim, você tá sendo tóxico na partida e tá usando hack. Aí o sistema não sabe se você tá usando hack, porque o hack é que você tá usando, sei lá, o super duper hack é que não dá pra ver. E aí o que que acontece? Você vai pra algumas pessoas que sinalizam que elas são Overwatch. Ou seja, elas assistem partidas, replays de outras pessoas pra ver se essa pessoa tá usando hack. Aí notifica pra mim que tem uma partida, eu vou lá, assisto e vejo como você jogou, o que você fez. E identifico ali se eu acho que você tava usando hack ou não. E aí fica 100% à mercê dos jogadores definirem se eles vão banir ou não esses jogadores que tão usando, entre aspas, hack ou não. Entendeu? Inclusive eu tenho um amigo que ele foi banido, porque o nick dele era Cheater. Ai, Cheaters, puxa vida, hein. O Cheaters é muito bom, ele era global no Counter-Strike, que é tipo desafiante. O cara jogava muito, joga muito até hoje. E infelizmente ele acabou sendo banido por causa do nick dele, né. Foi banido de VAC, né, que é o banimento mais sério lá que a Valve tem. Mas enfim, o problema aqui é o seguinte. Então isso ficava à mercê dos jogadores tomarem as decisões e banir ou não um jogador que estaria ou não usando hack. E no Dota você tem um sistema que não é parecido com isso, mas é o seguinte. Quando você reporta alguém, você tem informações sobre o cara ter sido banido ou ter tomado alguma coisa. E aí aparece desse jeito aí que tá na tela, tá vendo? Repórter de sucesso. Aí aqui, os jogadores que você reportou, a gente tomou ação contra. Inclusive, ele tinha um sistema... Eu acho que a Riot até copiou do Dota, inclusive, isso. Porque lá no Dota, desde sempre, você reportava e aí você recebeu notificação. Tipo, ó, fulano que você reportou, ele realmente foi banido. A Riot vinha meter um louco falando o seguinte. Ah, se você for receber todos os reportes, assim, todo mundo que foi banido, vai ficar fechando a janela no seu LOL. Você vai ficar ficando ok, 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 ok. Porque, sei lá, você reportou 10 pessoas e 10 pessoas foram banidas. Aí aparece 10 notificações. Então, por isso, a Riot tinha um sistema que mandava, tipo, ah, você foi banido do LOL porque você trollou a partida do fulano de tal. Aí o fulano de tal recebeu a notificação lá, né? Só que era só, tipo, os últimos 5 jogadores. Então, quer dizer que se o cara pegou e trollou a partida de 30, 40 pessoas, e essas 40 pessoas reportaram ele e ele foi banido, somente 5 vão receber a notificação. E por causa disso, por muitos anos, o League of Legends, a gente sentia que o reporte não tinha peso nenhum mesmo, sabe? Mas é importante reportar. Aí a questão é a seguinte. Então, beleza. A Riot, algum tempo atrás, falou, não, vamos melhorar isso aí. Agora vai ter mais notificações. E, de fato, é muita notificação que a gente recebe ocasionalmente, né? Não é tanto quanto a gente gostaria, mas dá uma satisfação muito grande você sentir que alguém que fez merda na sua partida foi punido, né? Então, o cara te xingou, você reportou e depois vem a notificação. Ó, o fulano lá foi banido, beleza? Aí você, valeu aí, otário. Vai se fer... sabe? Uma parada assim. Então, é legal você saber que, tipo, tá sendo feita justiça e de que você não pode fazer merda, senão você vai ser banido igual aquele cara. De que o seu repórter teve peso, de que o cara te ferrou e justamente ele foi punido por causa disso. Então, tem muitas coisas aqui. No Dota, você recebe ali, olha só, uma barrinha, mano. Tipo, ó, teve uma partida que ele teve contra um Lifestealer. Aí, ó lá, ação tomada. Depois teve ali contra o Voodoo, ação tomada. Depois Sand King, ação tomada. E o Bud, né, ação tomada também. Não tá escrito ali qual foi a ação, mas ele tá falando que ele reportou por Griffin. Que é tipo trollagem, sabe? Griffin é o cara que fica AFK, o cara que fica fidando, o cara que vende os itens. Esse tipo de coisa é Griffin, sabe? E esse L não tem nada a ver, não, viu? Só esquece esse L e eu acabei botando ele enquanto eu tava tirando a print com o celular. Por algum motivo, eu não sei tirar a print com o celular. Aí ficou esse L no meio. Então, tipo, achei legal pra caramba. Eu acho que a Riot pré-resolver os problemas dela com um jogador tóxico. Porque a gente poderia até falar, não, bota isso no LoL que resolve o problema permanentemente, né? Na verdade, não, porque o Dota tem muita gente tóxica também, né? Então, se o Dota funcionasse com esse sistema, ele não teria gente tóxica. Não é o contrário, né? Tipo, tem muita gente tóxica lá, assim como tem no LoL. Você pode até argumentar que os do LoL são piores do que do Dota. Não sei, sinceramente. Eu acho que os dois estão no mesmo nível. Eu falo como alguém que jogou muito Dota, que jogou muito Liga Full Ages e muito Counter Strike também. Os piores dos piores dos piores pra mim estavam no Counter Strike. E até falei sobre isso quando eu fui jogar o Valorant, que eu fiquei surpreso. Porque, tipo, fazia muito tempo que eu não me envolvia com uma toxicidade tão pesada. E muita gente que era do Counter Strike foi pro Valorant e começou a ser tóxica lá. Então, as minhas primeiras partidas no Valorant foi com gente muito tóxica. Inclusive, eu nunca mais voltei a jogar Valorant por causa disso. Mas a questão é... Então, você tem aí, tipo, um sistema que eu acho que funcionaria pra melhorar um pouco a situação. De, tipo, os jogadores terem uma noção de que o repórter tem peso, de que você não tem tanta impunidade. Eu acho que o maior motivo do League of Legends ter tanta gente tóxica é a impunidade. E a Red sabe disso. Tanto que eles colocaram o Vanguard pra meio que banir as contas permanentemente de hardware. Então, se você fez merda, você é banido de uma forma que você não pode voltar. E eu acho que eles têm que fazer mais banimentos desse tipo, né? Pra esses jogadores serem punidos permanentemente porque são pessoas que fazem mal pro seu jogo, sabe? Só que a Red, por enquanto, só no Valorant, eles estão banindo o jogador por comportamento dessa forma. No Valorant, é banido por hardware quem usa hack e quem tem comportamento ruim no League of Legends quem usa hack, basicamente. Aqui também usa pra trollar. Mas a questão é que, tipo, também tem a questão do fato de ser um jogo free to play. Então, o cara vai e volta com outra conta e foda-se, né? Então, só compra lá uma Smurf por R$50, tá de volta fazendo a mesma coisa que eu já tava fazendo antes. A Red disse que o Valorant e o League of Legends com o Vanguard, eles têm agora um sistema que pode punir esse tipo de coisa, esse tipo de situação, esse tipo de Smurf, né? Que é uma coisa que a Red já tem querido acabar com isso há muito tempo, que também gera um pouco de impunidade. Mas eu acho que não é só gerar a impunidade do cara tá sendo punido e não tá sentindo peso nessa punição. Mas pros outros jogadores, a imensa maioria que não é tóxica, é saber que não existe essa impunidade. Que o cara que fez merda, ele vai ser punido. Inclusive, um dos maiores aliados nesse sentido, eu acho, é a rede social. Porque quem toma ban, vai correndo lá. Ai, eu já me baniro aqui, meu Deus. Sabe? Aí isso já serve pra gente ver um pouco que o sistema tá funcionando. Mas eu acho que isso tinha que acontecer dentro do jogo também, que nem o Dota faz. Então, uma ideia. Assim como o Smite também tem os seus próprios sistemas, né? Tipo, ah, se você for tóxico demais, aí você perde honra e você é obrigado a jogar a partida normal game até você conseguir de volta a pontuação pra voltar. A Red até tentou fazer uns negócios assim, né? Mas sei lá, parece que não surtiu o mesmo efeito. Não sei, acho que é porque o jogador de LoL, ele é muito esperto no sentido de fazer maldade. Então, tipo, qualquer coisa que a Red cria, ele vai e arruma um jeito de burlar. Sabe? Mas não tem como você burlar o cara que foi banido e você sabe que ele tá sendo banido, né? Mas enfim, tá aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Um grande beijo.